E aí amor, vamos almoçar o que? Hoje nós vamos fazer um caranguejo, estamos indo atrás de comprar esse caranguejo Esse bendito caranguejo Porque na praia do francês não tinha minha gente Era E eu fiquei com vontade, tô salivando até hoje A gente mora na cidade do caranguejo, né? Foi tão longe, fica só com vontade Salivando Salivando Vamos atrás desse caranguejo e vamos levar vocês Então vamos ir lá pro mercado do Augusto Franco Isso E mostrar aqui, né? Como é que a gente vai preparar, comprando e higienizando os caranguejos E aí amor, já chegou? Chegamos aqui no mercado do Augusto Franco Agora vamos em busca do caranguejo, da caranguejira Da caranguejira Uma vez eu vim amor, a gente veio e era aqui, né? Era aqui, tem até as bacias ali Será que não vai ter? Não me diga que a gente vai ter que ir no mercado municipal de Aracaju Lá no centro E aí? A gente vai ter que ir no mercado municipal de Aracaju, bora lá? E no caminho, meu chuchu Já chegando aqui no centro Vocês encontram essas estátuas aí, ó Pra tirar foto Quem curte, quem gosta E tá em... Em obra, né? Aqui Mas aqui é a entrada A calçada Tá enlargancendo a calçada, né? Um ponto turístico daqui de Aracaju Pro centro Já tá pertinho Já estamos no centro praticamente, né? É Bora lá no mercado, ali do outro lado Vamos lá, olha Bora Olha, eu acho que tem Eu acho que tem Vamos lá, cara Bora pra faixa, né? Pra faixa Aqui O pessoal fica Fica peixe, camarão, olha O pessoal chega com os barcos Para aí, pô Camarão fresquinho Peixe fresquinho Fresquinho Aqui tem o terminal ali Deixa eu guardar o telefone, né, amor? É Guarda, guarda, guarda Quer dizer o que achou? Achamos, ó Achamos o caranguejo Agora bora levar pra casa Matar, limpar 13 reais a corda 13 reais, né? A corda com seis, né? Com seis Tá bom, três pra cada Ó Tô de bola Tá aqui, ó Vamos lá agora Pra de uma pimenta Pra colocar naquele prato da cachaça Que eu comprei A criança vai fazer uma pimenta É Chegamos em casa Agora vamos lavar, né? Limpar direitinho, né, meu amor? É, sim Ele deveria estar entregado e lavadinho, né? É, né? Só acho também Tá vivo? Tá vivo? É, fresquinho, viu? Vamos lavar Adrianzinho já matou Não quis filmar matando Que ele não gosta Agora o povo disse que tira essa partezinha aqui É, deixa eu pegar uma sacola Pra você colocar dentro, viu? Vai lá Agora a tira é essa aí É de todos, ó Aqui onde tem a lenda dele Ah, o bumbunzinho, né? É Isso aqui, amor Vai fazer o arroz Vamos fazer o arroz Eu já lavei aqui o caranguejo Você vê que a água já tá até branquinha Aí como eu vou fazer o pirão dela Desses caranguejos Eu vou escaldar eles Já vai dar uma pré-aquecida, entendeu? Porque aí dá Fica mais limpo Porque eu quero um pirão Eu quero um pirãozinho mais limpo E amor vai fazer O arroz Tem um arroz branco Sem muito mistério Com cenoura Senão eu vou fazer sem cenoura Sem cenoura, né? Beleza Aí eu aproveitei, pessoal Comprei essas pimentas lá no centro Vou colocar dentro desse frasco Já tem até uma cachaçinha E vou pôr esse azeite Deixar aqui em conserva Pra ficar no ponto Comer também com caranguejinho, né? Agora é o que, Adrinhazinho? Temperinho Temperinho Aqui eu vou triturado Você colocou o que aí? A cebola, alho E pimenta de cheiro Pimenta de cheiro Vou jogar um azeite aqui Azeite O restinho do azeite e da pimenta, não foi? Diz que esse azeite aqui Ele é mais pra salada e tal Vai ele mesmo Vou triturar aqui Quando tiver tudo certinho Já já a gente volta E como eu sempre digo Adrinhazinho ataca na cozinha novamente Olha, amor Ficou vermelho Onde você passou a mão Olha Isso aqui foi a pimenta, minha gente Olha A pimenta A bicha é forte, viu? Vai se torrar aqui Vai dourar o tempero, né? Vai dourar o tempero Pra já já botar Olha eles aí, ó Olha só, meus chuchus Já já tá prontinho, viu? Já já, já já Temperinho de Adrinhazinho Caranguejo pronto Vou fazer o pirão O arrozinho tá pronto Vamos fazer aqui um vinagrete Ah, Marília Vai fazer um vinagretezinho Um vinagrete Tomatinho, cebolinha e coentro, né amor? É Vamos nessa já já Tá pronto Almocinho pronto Pirãozinho, ó Eita, pirão gostoso Arrozinho branco Bem soltinho Aqui o caranguejo E aqui um vinagrete Pimenta Feita por ele Bora Bora? Só bora 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 Tchau Tchau